No vídeo de hoje eu vou te ensinar a como assistir a Netflix em 4K. Sem dúvida nenhuma a Netflix chegou no mercado para revolucionar a maneira que as pessoas consomem conteúdo audiovisual. Com esse serviço você tem um catálogo gigantesco de filmes, séries, desenhos, documentários e muitas outras coisas que é muito legal em qualquer lugar do mundo e você só paga uma mensalidade que varia de R$19,90 a R$37,90. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como assistir esse conteúdo em 4K, que é uma resolução 4 vezes maior do que aquele tradicional 1080 que a gente já está acostumado. Mas vale lembrar que alguns títulos só estão disponíveis em 4K e que para você assistir esse conteúdo você precisa de alguns equipamentos. Eu vou falar tudo disso nesse vídeo, então vamos para lá. São 4 passos necessários para você assistir um conteúdo em 4K no Netflix. O primeiro passo é conferir se a sua TV é 4K, já que a maior parte das televisões fininhas aí que a gente encontra no mercado para comprar ainda estão na resolução máxima de 1080, então confere se a sua televisão é em 4K ou se você ainda não comprou, verifica se a que você está comprando ela roda em 4K. Se a sua TV for 4K e ainda tiver aquele recurso smart, aquele menu interativo dentro da televisão, que provavelmente você encontrará ali no menu da Netflix, com certeza você pode sim assistir o conteúdo diretamente pela televisão. Agora se por acaso ela não tem esse recurso chamado Smart TV, você vai precisar de um outro aparelho para conseguir entregar da televisão o conteúdo nessa resolução. São vários os equipamentos que entregam o 4K para a sua televisão 4K. Esses equipamentos a Netflix deixa em uma lista atualizada, então eu vou deixar o link aqui na descrição, você clica e lá você confere todos os dispositivos que entregam essa resolução para a sua televisão. Mas agora eu posso citar para vocês como um exemplo o Playstation 4 Pro, o Xbox One S e o Chromecast Ultra. Esses equipamentos são alguns dos que já estão compatíveis com o 4K. Já no computador, para você executar os filmes em 4K, infelizmente para o Mac ainda não está disponível, mas se você tem um PC, você precisa primeiro de tudo baixar o aplicativo da Netflix na Windows Store ou assistir o conteúdo direto no navegador, mas tem que ser no Edge, aquele navegador nativo do Windows 10, se eu não me engano. O segundo passo é verificar se você está assinando o pacote mais completo da Netflix, ou seja, aquele pacote de R$37,90, que te dá a possibilidade de assistir conteúdo em 4K e além disso, te dá a possibilidade de assistir 4 conteúdos simultâneos para os outros usuários que tenham na sua conta. Para alterar o seu plano é só clicar no segundo link da descrição que você vai entrar no site da Netflix e conferir o passo a passo para mudar de um plano básico ou intermediário para o plano mais avançado. O terceiro passo é conferir se o seu dispositivo, seja ele a televisão smart ou algum dispositivo que leve esse conteúdo em 4K até a televisão, esteja com pelo menos 25 MB de download. Eu sinceramente indico que você também leve a internet do roteador até a televisão ou até o dispositivo que vai levar esse conteúdo em 4K para a televisão por cabo, aquele cabo azul de internet, porque dessa maneira você tem uma perda menor de sinal da internet e aí esses 25 MB conseguem chegar fielmente à televisão para não dar aqueles enroscos, que senão fica impossível de assistir o conteúdo. O quarto passo é para você verificar nas configurações da reprodução do seu aplicativo do Netflix, tanto na Smart TV quanto nos outros dispositivos, se eles estão em alta qualidade ou se está em automático, porque se não tiver em uma dessas configurações, ele não vai reproduzir em 4K. Depois desses passos, você só precisa digitar 4K ou Ultra HD na busca dentro do aplicativo da Netflix, que você vai conferir todos os conteúdos que eles têm em 4K. Uma dica que eu vou te falar é assista a House of Cards, que é uma série muito boa sobre o presidente dos Estados Unidos, então eles produziram muito bem feita a série e ela é toda em 4K. E cara, quando você assistir a qualidade é absurda, você vai gostar demais. Bem, o vídeo de hoje foi esse, um vídeo simples, rápido, só para te falar como assistir conteúdo em 4K na sua Netflix, beleza? O meu nome é Ander Boni e eu falo aqui no canal sobre viagem e tecnologia. Se gostou, por favor, deixa o like. Se não gostou, não dá um like, é importante que você avalie o vídeo. Confere todos os outros vídeos que eu já publiquei sobre tecnologia. E é isso aí, curta a vida, ela é única. Valeu, falou e até mais. Tchau!